São Paulo ganhou 236 mil novos empreendimentos de janeiro a outubro deste ano, sendo que na capital paulista, 14% dos investimentos foram em serviços destinados à saúde. Reportagem de Vitor Moraes. A área Roberta Berkeras resolveu empreender. Ela trocou a área da educação, onde era diretora, e investiu na área de beleza e estética. A franquia funciona desde junho e já soma mais de 80 clientes. A expectativa é ter o retorno do investimento em um ano de operação. Eu era da área da educação e foi uma área bastante afetada com a pandemia. Então, assim, eu queria trocar de área. E aí eu comecei a pesquisar e como eu era consumidora da estética, aí era uma área em que eu me interessei, pesquisei e fui atrás. A rede de estética projeta neste ano multiplicar 10 vezes o faturamento de 2020, chegando a 120 milhões de reais. Atualmente, a empresa tem 200 unidades funcionando e 280 unidades vendidas. Três em cada dez brasileiros adultos que têm entre 18 e 64 anos estão empreendendo no Brasil. São Paulo é o melhor lugar para isso, já que o Estado registrou 236 mil novos empreendimentos de janeiro a outubro desse ano. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso representa cerca de 5% a mais do que o registrado em 2019. Só em outubro foram abertas 25 mil empresas. Na capital, 14% dos investimentos foram em serviços destinados à saúde. Para Antônio Everton, economista na CNC, o espírito empreendedor está atrelado ao baixo crescimento da economia e ao desemprego no país. Se a gente olhar para trás, a gente vai olhar que desde 2017 a economia brasileira cresce muito pouco. Esse é um cenário que configura bastante a questão empreendedora. E aí, penso que muito focado também, muito voltado esse cenário para o empreendedorismo por necessidade. Muito mais do que o de oportunidade econômica, do desvilumbramento de opções de negócios. De acordo com o governo federal, no primeiro quadrimestre desse ano, foram abertas 1 milhão 393 mil empresas, o que representa um aumento de 17% em relação ao último quadrimestre do ano passado. No mesmo período, foram fechadas 438 mil empresas, um aumento de 23% no quantitativo de empresas fechadas se comparados com os últimos quatro meses de 2020.